A gente chega com muita disposição para poder representar a população do estado do Rio de Janeiro. A gente que hoje cumpre uma função importante dentro do executivo, que é na Secretaria de Habitação. Eu que fui secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A gente vai continuar trabalhando com as nossas pautas que a gente sempre defende, sempre em questão social, agora em questão da moradia, para que a gente possa ampliar e ter um plano habitacional efetivo para o estado do Rio de Janeiro.